Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Será realizado no dia 15 de julho em Tapes a 81ª festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município. O evento contará com missa solene às 10 horas da manhã, ao meio-dia almoço e à tarde festejos populares com animação da banda Rota Luminosa. Entre os dias 6 e 14 de julho ocorrem as tradicionais novenas. O tema deste ano, na festa de Nossa Senhora do Carmo, será o Sermão da Montanha. O horário das missas está marcado para 19 horas e 30 minutos. Maiores informações entre em contato com a Secretaria Paroquial no fone 513672 1493.